Música Salve, salve galera, começando o programa Brocambole, muito prazer, uma sala de palmas é para mim Meu nome é Elcio Hudson, estou aqui na sua companhia, até Deus sabe como, beleza? Beleza? Hoje aqui, pô, chega às finais, né? Final de ano, o pessoal chega no final de ano, sabe o que que faz Hã? Tá, ninguém te perguntou, cara, é isso mesmo? Galera, no programa de hoje temos uma matéria muito bacana, nós, aqui do programa Brocambole Nós somos na onde? Na Arena Club, Arena Club, moleque, lá em Bonitizeiro lá Pô, Kátia lá, uma pessoa super gente boa, nos guiou até o Arena Club, esse lugar muito bacana Lá em Bonitizeiro, que era um antigo Beira Rio, todo mundo sabe, uma casa de show muito bacana Que é parceira nossa aqui do programa Brocambole Fomos lá, vamos fazer uma maderna lá, tava rolando um grupo de pagode tocando, cara Olha só que sorte que eu tive, não? Pensa bem, um grupo de pagode tocando, mas samba de primeira, foi muito bom Confere essa matéria logo de cara aí no programa Brocambole Confere edições aí Luiz, o cara que é fera, né? Não passou em matemática portuguesa, ele passou Ó, passou no vestibular, né? O cara, Luiz, passou no vestibular? Passou em quem? Ele questionou que na escola ficou recuperação em matemática Né? Que passou em português, mas Deus vai saber que merda que é Confere essa matéria muito bacana lá no Arena Club, rola aí Salve, salve galera do programa Brocambole Hoje o programa Brocambole saiu pra balada Saiu pra curtir, saiu pra beber, pra... Estamos aqui na Arena Club, a melhor boate da região, cara E hoje, sabadão, fazer o quê? Vamos fazer o quê? Cala a boca Não tá chovendo, mas hoje aqui na Arena vai ter o grupo Só Conceito Tá aqui, Billy Black Tudo bom, brother? Prazer, prazer é nosso Primeira vez aqui, não? A terceira vez na Arena Club aqui O nosso... Cadê Luiz? Cadê Luiz? Tá aqui não, tá aqui não, vira pra cá, vira pra cá Aqui, vem cá O nosso cameraman aqui, ó, o nosso editor É pequeno, feio, pacaré, pega a mulher, como é que você não pega? É verdade, é verdade É verdade, falta um pouquinho de... de cara de pau, né? Que lê? Cara de pau, né? A gente faz um pouquinho de casa A gente montou um conceito novo de samba e pagode Pega o Samba House, pega as músicas que tá rolando de dance, de funk E tá fazendo uma versão própria de pagode Que curte o pop, vai curtir o som de você Vai gostar sim Leva um trechinho de uma música aí A mistura do inglês aí, deixa eu ver É, vamos fazer o samba que é... É, vamos fazer o samba que é... É, vamos fazer o samba que... É, vamos fazer o samba que é... É, vamos fazer o samba que é uma música famosa É, vamos fazer o samba que é uma música famosa É, vamos fazer o samba que é uma música famosa É, vamos fazer o samba que é uma música famosa É, vamos fazer o samba que é uma música famosa Tem um pouquinho de samba house que a gente faz Agora com vocês, o samba aí no palco É isso aí galera E eu aqui no Arena Club hoje Falando pra toda a galera Tá aqui do meu lado Grande Cádia Tudo bom com você, minha linda? Tudo jóia Cádia, fala pra gente Que revolução foi essa que aconteceu Antes era Beira Rio, agora é o Arena E tá esse sucesso todo final de semana Casa cheia, fala um pouco pra gente Bom, então Estávamos um tempo parados, né? Um pouquinho Depois sentamos, conversamos Conhecemos a Impact Produções Que é do nosso amigo Jafo, de Seuzinha Sentamos, conversamos Falei, vamos reabrir Piraporo, estamos precisando De um tchan, um up a mais, né? Uma coisinha E resolvemos tocar em frente Fizemos a nossa saída de emergência Tudo certinho Diminuímos o espaço um pouquinho E... Sucesso agora, né? Brother, fala pra gente Que sucesso é esse do Arena, cara? É, a gente Veio buscando, né? Um pouco De tudo que a galera gosta Na região E trouxemos um pouco De cada coisa Pra dentro da boate Se você está em casa Domingão Domingão Tem p*** Tem p*** pra fazer Fazer o quê? Vamos lá no Arena Club Da Emburidizeiro Tô todo domingo Que horas? Das 18h À meia-noite Então, bicho Não tem desculpa Se você não conhece Venha curtir O Arena Club É ou não é? É a balada Classe A Essa música é ruim Pra caralho, velho É isso aí, galera Programa Rouca, mole Eu acho que no Arena Dá a mãozinha Dá a mãozinha Dá a viradinha Dá a viradinha Você vem sempre no Arena? Não entendi Vamos de novo Você vem sempre no Arena? Não Primeira vez? Primeira vez Tudo bom com você? Boa noite Boa noite Boa Beleza Boa Tudo bom? Alô, tudo beleza? Você é sem graça pra entrevistar Então eu vou salvar Cara, eu tô com cabelo de juruna, velho Olha só esse cabelo Que horror Se você tem ideia pra um corte de cabelo Mande pra cá O corte de cabelo Já mandaram É, é, é Os cortes Ingrid Bessoni Lá de Montes Carlos Mandou esse corte de cabelo aqui, ó Esse aqui Esse aqui Fica bom? Não, né? Mandaram ela falar com o Junior Bessoni O Junior Bessoni vai cortar Kellen Prats Lá de Bonitizeiro Falou Bessi Não, é assim Esse corte de cabelo é melhor Confere esse corte de cabelo Aham Grande Gente, boa Galera O pessoal tá mandando esses cortes de cabelo horríveis aqui Mas vamos mandar um alô pra toda a galera que tá curtindo aqui O programa Rua Cambole Patrícia Duarte Ingrid Bessoni Kellen Prats Nubi Aura Aurea Pereira Lá do São Geraldo Lá do Zé Bichim Para os íntimos aí Daniele Souza Fernanda Vieira Minha prima Nandinha Janine Cristina Lá de Britizeiro Menos É Lara Oliveira Lara Oliveira é amiga da Bebella aí Fran Helena Que tá lá em Sete Lagoas Ela tá mandando Tá falando aqui que tá curtindo o programa aqui Beleza Milky Mizuta Milky Michean Beijinho meu amor Emile Rodrigues Gabriel 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 Silva Perdão brother Gabriel Silva Ah, mandar um alô pra mãe de Gabriel Silva É, é Eu acho que é O pessoal lá da Academia Cobra A galera ficava me zoando Aquele negócio A galera é muito gente boa Mandar um alô aí Pra Pra As mães que ficam arrumando lá Que eu esqueci o nome delas lá Que eu falei com elas que eu quero casar Quero casar com uma japonesa loira E elas ficaram de enrolar Não tem essas japonesas Beleza Também quem mandou aqui Pamela Queiroz de Britzeiro Douglas Tecladista aí Tecla Silva Fernanda Rocha Lá de LaSance Ó, pra você ver O tempo tá dando em bop Ana Paula Pardinho Rian Lucas Rubens Lourenço Lá de Portugal Que Bebella tá mandando aqui Rafael Aragão aí Alana Rocha Batista Lá de Britzeiro Gra... Quem é que Débora Maia Débora Maia Tá lá em Montes Cláss Minha amiga Débora Maia Natália Cristina E meu patrão Diego Andrade Boa demais Vamos dar um break Abdoem e voltamos mais Com o programa Rocambole Confere aí